Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Buquerang apresenta 10 dias para roubar o namorado da vizinha. Narração, Janaína Rico. Produção, Sperling Studio, Rio de Janeiro, 2017. Dia 1. Não que eu seja invejosa ou qualquer coisa assim, mas sou obrigada a reconhecer que o namorado da vizinha é muito melhor que o meu. Bom, se bem que o meu é ex-namorado, tem mais ou menos dois meses que terminamos e só aí passei a prestar mais atenção em quem mora ao meu lado. Meu assunto com ela no começo era apenas aquele de elevador, mas desde o dia em que indiquei o salão de beleza que frequentava, começamos a trocar algumas figurinhas nos momentos em que estávamos fazendo a unha. E nosso assunto preferido sempre foi falar mal dos nossos namorados. Helena. Sim, este é seu nome. Só falava o tanto que ele era preguiçoso, ciumento e bebia demais. Eu, como boa mulher que sou, concordava com a cabeça e dizia que o meu era ainda pior, pois era grosso e não levantava a tampa da privada. Até que descobri, no final, que o meu era realmente pior, pois era mulherengo e tinha outra namorada. Desde então, comecei a prestar atenção na vida da vizinha. Aquele homem que passa mais tempo na casa dela do que na dele, o qual eu achava que era um bandido, idiota, sem noção, sempre descia com o lixo, passeava com o cachorro e dava beijos apaixonados quando se despediam. Pode parecer que, depois que fiquei sem namorado, fiquei vigiando a vida alheia. Não é nada disso. Mas confesso que fiquei meio obcecada por pessoas comprometidas, principalmente as que moram ao meu lado. Então, resolvi juntar a fome com a vontade de comer. Se a Helena vivia falando mal do namorado e eu achava que ele era um cara muito legal, a melhor coisa que eu podia fazer era roubá-lo pra mim. O problema é que eu tenho apenas 10 dias pra fazer isso. Pois eles resolveram morar juntos e ela vai se mudar daqui exatos 10 dias. Fiquei sabendo disso no salão, pois ela estava lá, toda tirando onda e se despedindo de todas as manicures, já que o novo apartamento é bem longe daqui. Ainda bem que, nos últimos dias, eu vim observando a vida do casal e já tenho como traçar uma estratégia. Dia 2 Hoje é sábado. Ele sempre dorme aqui às sextas e acorda cedo no dia seguinte pra ir ao futebol. De tarde, eu e Helena costumamos nos encontrar no salão. Mas hoje vou fazer diferente. Saí no mesmo horário que ele pra ir ao salão. Assim, de tarde, o meu caminho estará livre e conseguirei me aproximar. Vou bater lá na porta da casa da vizinha com a roupa toda sensual, pedindo gelo pra fazer uma caipirinha. Então, chamarei pra ir ao meu apartamento beber comigo. Colocarei uma música bem sensual pra tocar e quando ele menos esperar, darei o bote. Sou uma vadia na cama. Nenhum homem resiste ao meu charme depois de dormir comigo. E, obviamente, ele vai perceber que ela é uma tábua e eu sou extremamente melhor. Meu plano é perfeito. Eu tô me sentindo a vilã da novela da Globo. O lance agora é escolher qual é a roupa que eu vou usar. Pensei em colocar um biquíni, um shortinho, mas ele poderia achar que eu estou indo pro clube e por isso não viria tomar o drink, com medo de atrapalhar. Langeri vai assustar o sujeito. Tudo bem que eu tenho que cair matando, mas nem tanto assim, senão eu corro o risco dele sair correndo e meu tiro sair pela culatra. Acho que eu vou colocar uma mini saia, bem pequenininha, quase mostrando a bunda, e um top com a barriga de fora. Vivos anos de malhação! Eu sabia que algum dia aquele suor desperdiçado na academia teria alguma utilidade. Com a roupa escolhida, é hora de selecionar as músicas. Qual a balada que seduz homem? Acho que eu vou colocar umas músicas de dança do ventre, ou do tipo, mas será que ele não vai rir da minha cara? O ideal seria que quando ele entrasse no meu apartamento, o som já estivesse ligado, rolando a música sensual. Não posso esquecer de acender uns incensos afrodisíacos. A casa tem que estar toda no clima de paixão. Ai, que delícia! Não tenho dúvidas de que ele vai ficar louco por mim. Dia 3 Mico dos micos, o maior King Kong do planeta. Cheguei na casa dele pra pedir gelo toda vestida de piriguete. Oi, vizinho. Tem gelo pra fazer caipirinha? Ih, pior que não. Coloquei a geladeira pra descongelar. Ah, tá. Tchau. Tchau. Voltei frustrada pra casa. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você. E tenha uma boa história! Buquerang apresenta 10 dias pra roubar o namorado da vizinha. Narração, Janaína Rico. Produção, Sperling Studio. Rio de Janeiro, 2017. Dia 1. Não que eu seja invejosa ou qualquer coisa assim, mas sou obrigada a reconhecer que o namorado da vizinha é muito melhor que o meu. Bom, se bem que o meu é ex-namorado, tem mais ou menos dois meses que terminamos, e só aí passei a prestar mais atenção em quem mora ao meu lado. Meu assunto com ela no começo era apenas aquele de elevador, mas desde o dia em que indiquei o salão de beleza que frequentava, começamos a trocar algumas figurinhas nos momentos em que estávamos fazendo a unha. E nosso assunto preferido sempre foi falar mal dos nossos namorados. Helena. Sim, este é seu nome. Só falava o tanto que ele era preguiçoso, ciumento e bebia demais. Eu, como boa mulher que sou, concordava com a cabeça e dizia que o meu era ainda pior, pois era grosso e não levantava a tampa da privada. Até que descobri, no final, que o meu era realmente pior, pois era mulherengo e tinha outra namorada. Desde então, comecei a prestar atenção na vida da vizinha. Aquele homem que passa mais tempo na casa dela do que na dele, o qual eu achava que era um bandido, idiota, sem noção, sempre descia com o lixo, passeava com o cachorro e dava beijos apaixonados quando se despediam. Pode parecer que depois que fiquei sem namorado, fiquei vigiando a vida alheia. Não é nada disso. Mas confesso que fiquei meio obcecada por pessoas comprometidas, principalmente as que moram ao meu lado. Então, resolvi juntar a fome com a vontade de comer. Se a Helena vivia falando mal do namorado e eu achava que ele era um cara muito legal, a melhor coisa que eu podia fazer era roubá-lo para mim. O problema é que eu tenho apenas 10 dias para fazer isso. Pois eles resolveram morar juntos e ela vai se mudar daqui exatos 10 dias. Fiquei sabendo disso no salão, pois ela estava lá, toda tirando onda e se despedindo de todas as manicures, já que o novo apartamento é bem longe daqui. Ainda bem que nos últimos dias eu vim observando a vida do casal e já tenho como traçar uma estratégia. Dia 2 Hoje é sábado. Ele sempre dorme aqui às sextas e acorda cedo no dia seguinte para ir ao futebol. De tarde, eu e Helena costumamos nos encontrar no salão. Mas hoje vou fazer diferente. Sairei no mesmo horário que ele para ir ao salão. Assim, de tarde, o meu caminho estará livre e conseguirei me aproximar. Vou bater lá na porta da casa da vizinha com a roupa toda sensual, pedindo gelo para fazer uma caipirinha. Então, chamarei para ir ao meu apartamento beber comigo. Colocarei uma música bem sensual para tocar e quando ele menos esperar, darei o bote. Sou uma vadia na cama. Nenhum homem resiste ao meu charme depois de dormir comigo. E, obviamente, ele vai perceber que ela é uma tábua e eu sou extremamente melhor. Meu plano é perfeito. Eu estou me sentindo a vilã da novela da Globo. O lance agora é escolher qual é a roupa que eu vou usar. Pensei em colocar um biquíni, um shortinho, mas ele poderia achar que eu estou indo para o clube e por isso não viria tomar o drink, com medo de atrapalhar. Langei vai assustar o sujeito. Tudo bem que eu tenho que cair matando, mas nem tanto assim. Senão eu corro o risco dele sair correndo e meu tiro sair pela culatra. Acho que eu vou colocar uma mini saia, bem pequenininha, quase mostrando a bunda, e um top com a barriga de fora. Vivo os anos de malhação. Eu sabia que algum dia aquele suor desperdiçado na academia teria alguma utilidade. Com a roupa escolhida, é hora de selecionar as músicas. Qual a balada que seduz homem? Acho que eu vou colocar umas músicas de dança do ventre, ou do tipo, mas será que ele não vai rir da minha cara? O ideal seria que quando ele entrasse no meu apartamento, o som já estivesse ligado, rolando a música sensual. Não posso esquecer de acender uns incensos afrodisíacos. A casa tem que estar toda no clima de paixão. Ai, que delícia! Não tenho dúvidas de que ele vai ficar louco por mim. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!